Boa tarde, vou falar um pouco com vocês sobre o Teorema de Tucci, certo? Mas antes de a gente começar conversando sobre o Teorema de Tucci, a gente precisa falar sobre alguns padrões que precisamos definir para que vocês possam entender o que eu tô falando, ok? Sempre que eu me referir a G, eu botei até esses padrões por escrito aqui. Sempre que eu me referir a G, eu tô conversando sobre um grafo, certo? Um grafo geral. Quando a gente vai falar de Q de G, é a quantidade de componentes ímpares presentes nesse grafo G. Como assim componente ímpar? Componente que tem uma quantidade de vértices ímpar, beleza? Se eu tenho um componente com quatro vértices, ele é um componente par, não é um componente ímpar. E esse vai ser um conjunto de vértices presentes no grafo G. Um conjunto qualquer que a gente vai definir como é que a gente vai estipular ele, beleza? Antes também de eu dar o Teorema pra vocês, vocês precisam entender o que é a condição de TUT. Pra que eu não precise ficar repetindo isso todo momento, eu posso falar só. A condição de TUT tá violada, a condição de TUT tá aceita. O que é a condição de TUT? Tomando um conjunto S pertencente a V de G, quem é V de G? O conjunto vértices do grafo G, ou seja, o conjunto S é um conjunto de vértices de G, eu digo que a quantidade de componente ímpar presente entre G menos S, ou seja, aqueles componentes que não estão em S, mas estão em G, vai ser sempre menor ou igual à cardinalidade, ou seja, a quantidade de vértices de S. Essa é a condição de TUT e vai ser como eu vou me referir a ela, certo? O que é que o Teorema de TUT fala? Ele fala o seguinte, um grafo G, que o emparelhamento perfeito, se e somente se, a condição de TUT é satisfeita, beleza? Essa é a condição de TUT, tá aí escrito. Se a gente tiver alguma dúvida, é só perguntar que a gente tira a dúvida no meio da apresentação. Basicamente, a primeira pergunta que você tem que se fazer, o que é o emparelhamento perfeito? O emparelhamento perfeito é quando eu digo a você que todos os vértices do grafo estão saturados, ou seja, todos os vértices fazem parte de alguma aresta emparelhada. Não tem nenhum vértice que sobrou, que não fez parte do emparelhamento. Então, todo o grafo está saturado. Isso que é o emparelhamento perfeito, beleza? Como é que a gente vai trabalhar? Se você percebeu, essa sentença aí do Teorema de TUT é uma sentença de ida e volta. Ela tem a sentença de ida, ou seja, se um grafo G tem o emparelhamento perfeito, então a condição de TUT é satisfeita e a condição de volta. Se a condição de TUT é satisfeita, então o grafo G tem o emparelhamento perfeito. Primeiro, vamos trabalhar com a ida e vamos provar que a ida é completamente trivial. Como assim? Ela é verdadeira. Se existir um grafo G com o emparelhamento perfeito, obrigatoriamente a condição de TUT é satisfeita. Por quê? É o que a gente vai mostrar agora. Imaginemos a seguinte situação, certo? Vou desenhar aqui para vocês para ficar mais fácil. Você tem aqui, só um minutinho. O desenho está horrível, mais a gente aceita. O que vale é a intenção. E é aqui por fora, certo? Vamos lá. Ok. Calma, ainda não, quando eu disse pronto. Vamos imaginar o seguinte. Esse do meio aqui é o conjunto S. Beleza? O total é o grafo G. E, para ficar mais fácil, todos os componentes à esquerda vão ser componentes ímpares, todos os componentes à direita vão ser componentes pares. Vou chamar aqui de I para ímpar e aqui de P para par, para vocês poderem entender. Beleza? Então, a condição fala o seguinte. Tome um grafo G com o emparelhamento perfeito. Se um grafo G tem o emparelhamento perfeito, então a condição de TUT é válida. Vou tomar um grafo G. Vamos imaginar que esse grafo G tem o emparelhamento perfeito. Pela lógica, vamos analisar os componentes pares. Vamos dar um zoom no componente par e vamos fazer a seguinte forma. No componente par, ele vai ter uma quantidade par de vértices. Perdeu meus vértices. Não sou muito bom com isso aqui. Componente aqui. Se ele tem uma quantidade par de vértices, a gente sabe que todos os vértices aqui dentro vão estar emparelhados entre si. Como assim? Percebem, independente de como eles estejam ligados, eu vou poder achar um emparelhamento que sature todos os vértices. Como assim? Vamos supor que tenha essa estrutura aí. Tem esse emparelhamento aqui com esse. Pronto. Saturei todos os vértices. Certo? Isso aqui é um vértice só, gente. Isso aqui é um vértice. Só para vocês entenderem. Então, quando um componente é par, aquele componente precisa só de si mesmo para poder saturar os vértices. Ou seja, o emparelhamento perfeito já está ali dentro. Todos os vértices ali dentro são saturados com o emparelhamento. Essa é a análise sobre o par. Certo? Mas imaginemos agora o ímpar. Então, até agora a gente tem a conclusão que esse par está emparelhado, esse par também está emparelhado, emparelhamento perfeito. Vamos analisar agora os ímpares. O que acontece com os ímpares? Componente ímpar aqui. Concorda comigo que o componente ímpar nada mais é do que um componente... Deixa eu diminuir aqui só para mostrar para vocês. Nada mais é do que um componente par com um vértice. Então, isso aqui é um componente ímpar. O todo. Esse pequenininho é o componente par que tem dentro do componente ímpar. Ou seja, uma quantidade par de vértices mais um vértice sobrando, que é o que tornei um componente ímpar. Então, a conclusão que eu posso tirar é que aqui dentro o emparelhamento perfeito já existe. Todos os vértices estão emparelhados. Certo? E aqui tem a ligação com esse vértice. Só que eu sei que esse vértice aqui não está emparelhado. Ele é o último. Sobrou. Todos aqui estão saturados. Mas sobrou ele. O que vai acontecer? Vamos supor que ele esteja aqui. Ele vai estar ligado com S aqui. Certo? Algum S. Ele vai precisar dessa ligação porque ele vai se emparelhar com S. Ele vai emparelhar a si mesmo com algum vértice que ele achar em S. Ele não pode fazer isso com outro componente aqui. Então, ele vai fazer com S. Aí você pega. Pô, tem outro componentinho. Ele vai ter que fazer isso aqui também. Só que ele pode fazer para o mesmo vértice? Não. Porque se ele fizer para o mesmo, não dá para ser uma aresta de emparelhamento. Porque esse vértice aqui de S vai estar fazendo parte de duas arestas de emparelhamento. Isso é proibido. Não pode. Então, ele vai ter que estar ligado a outro vértice. E esse aqui também vai ter que estar ligado a outro vértice. Então, perceba. Isso é obrigatório se eu estiver dizendo que G tem emparelhamento perfeito. Mas o que é que dá para perceber com isso? Que se G tem emparelhamento perfeito, perceba. E eu tenho três componentes ímpares. Três componentes ímpares. Então, S tem que ter pelo menos três vértices aqui para eu poder emparelhar esses componentes ímpares. Esse pode ter mais? Pode, porque vai sobrar. Mas ele tem que ter pelo menos isso. Então, é lógico que esse G tem emparelhamento perfeito. Então, é trivial pensar e perceber que a condição de Tucci é completamente satisfeita. Porque vamos supor que S só tivesse dois vértices. Esse vértice aqui não existisse. O que é que ia acontecer com esse vértice aqui? Ele não ia se saturar. Porque ele ia ter que estar ligado a esse ou ao de cá. E não ia dar para construir um emparelhamento perfeito. Uma contradição. Então, G não teria emparelhamento perfeito. Porque é contraditório. Beleza? Então, com isso, a gente prova a ida do nosso teorema. Agora, a gente tem que trabalhar com a volta. Mas o que é que a gente vai trabalhar? Deixa eu dar uma apagada aqui. Que eu vou explicar. Certo? Bora lá. A gente vai trabalhar agora com a volta. E para quem percebeu, a volta diz o seguinte. Se a condição de Tucci é válida, então o grafo G contém um emparelhamento perfeito. Só que eu não vou trabalhar com esse tipo de volta. Não vou trabalhar com a volta assim. Eu vou trabalhar com ela a sua contrapositiva. Ou seja, se existe um S contido em V de G. Tal que G de G menos S é maior que a cardinalidade de S. Então, G não tem um... Não, calma. Me confundi aqui. Se existe... Ah, tá. Entendi. Eu estou trabalhando com a contrapositiva. Então, a contrapositiva vai dizer o seguinte. Se G não tem um emparelhamento perfeito, então existe S contido em V de G. Tal que G de G menos S é maior que a cardinalidade de S. Certo? Deu uma embolada aqui, mas sem pânico. Ok? Então, é isso. Isso é a contrapositiva da volta. Por quê? O que a volta diz? Se a condição de TUT é válida, então G tem um emparelhamento perfeito. Então, a contrapositiva é... Vamos supor, se A, então B. A contrapositiva é se não B, então não A. Que é o que eu fiz aqui. Se G não tem um emparelhamento perfeito, Então, existe S contido em V de G, tal que a condição de TUT é violada. Como é que a gente vai provar isso? Vamos lá, né? Pra provar. Primeiramente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu não vou trabalhar com um G qualquer. Eu vou tentar trabalhar com um G que tem alguma propriedade especial que me auxilie a eu achar esse S. O que é que eu vou fazer primeiro? Imaginemos um G qualquer. E eu pego esse G que não tem emparelhamento perfeito. E eu adicione uma aresta nele. Se eu adicionar uma aresta nele, ele vai dar a origem G'. Se nesse G' eu achar um B7, que é o que eu não mencionei ainda com vocês, o que é que seria um B7? É aqui. Quando a condição de TUT é violada, a gente chama esse conjunto S de um B7, que é o conjunto responsável por violar essa condição. Que é um conjunto ruim. Então, se eu tenho um G' que eu achei a partir da adição de uma aresta em G, se eu acho esse B7 em G', S também é um B7 em G, essa é a pergunta que a gente vai provar que sim, S é também um B7 em G. Por quê? Imaginemos o seguinte. Eu tenho aqui S, os componentes. Devia ter deixado o desenho, mas vamos lá. Os componentes, péssimo, péssimo. Vamos lá. Aqui está. Beleza? Aqui está S. Só para lembrar que aqui é G'. G'. Beleza? E para lembrar também que esse lado aqui é o lado dos componentes ímpares e o lado direito é o lado dos componentes pares, certo? Ímpar. Vamos lá. Esse é G'. É o gráfico que eu achei adicionando uma aresta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar... E esse aqui é um B7, certo? Que eu achei. A gente vai tentar achar determinadas arestas, eliminar essa aresta e provar que, mesmo eliminando ela, ou seja, achando G de volta, é se vai continuar sendo B7. Então, vamos lá. Vamos supor que a aresta que já adicionou está aqui dentro de um componente ímpar. Está aqui a aresta. Então, eu vou chegar lá, vou tirar essa aresta de cá. Vou apagar essa aresta. O que é que vai acontecer? Eu tenho um componente ímpar. Vamos supor que essa seja a única aresta que liga dois tipos de vértices diferentes. Componente ímpar. O que é que pode acontecer, então? Eu tenho certeza que isso aqui vai dar origem a um componente par e um componente ímpar. Fá. Vai ter que dar origem a um componente par e um ímpar. Só que você perceba, essa ocorrência vai mudar a cardinalidade de S? Não. Essa ocorrência vai mudar a cardinalidade da quantidade dos componentes ímpares? Também não tinha um componente ímpar. Continua tendo um componente ímpar. Vai mudar a cardinalidade dos componentes pares. Mas quem está ligando para os componentes pares, eu não estou. Então, perceba. A condição de TUT continua sendo violada, mesmo depois de eu retirar essa aresta que foi adicionada. Então, esse S continua sendo um bad set para G. Uma situação é essa. Outra situação. Vamos supor que não é essa aresta. A aresta que foi adicionada está dentro de um componente par. Está aqui. Aí acontece a mesma coisa que eu te falei. Vai separar esse componente. A gente está pensando na pior possibilidade, onde é uma arestazinha conectando só. Só existe ela nesse componente que conecta duas partes. Quando eu tiro essa aresta, separo os componentes. Um par pode ser achado de par com par ou ímpar com ímpar. Beleza? Só um minuto. Ou ímpar com ímpar. No primeiro caso, par com par, não altera a cardinalidade de S, não altera a quantidade de componente ímpar. Ótimo. Permanece sendo um bad set. No segundo caso, dois componentes ímpares. Ou seja, eu alterei a cardinalidade de S? Não. Mas eu alterei a quantidade dos componentes ímpares. Aumentando. Eu aumentei a quantidade deles. Então, a condição de TUT continua sendo violada. E S continua sendo um bad set. Não tem para onde correr. Outra situação é se fossem essas conexões aqui. Essa fosse a aresta. A conexão entre um componente com o conjunto S. Quando eu retiro essa aresta, eu não modifico a quantidade dos componentes ímpares. E não modifico a cardinalidade de S também. Permanece a mesma. O que é que isso leva a gente a concluir? A gente conclui que, independente de onde essa aresta foi botada, se eu retirar ela, o S, que era um bad set, vai continuar sendo um bad set para G. O que é o que isso significa? Se eu tenho um G, eu adiciono uma aresta, adiciono mais uma aresta, adiciono mais um. Eu vou adicionando uma aresta nele. Se ele tem um aparelhamento perfeito, eu vou adicionando. Se eu achar um aparelhamento perfeito no G5 linha, ou se eu achar um aparelhamento perfeito o quê? Se eu achar um bad set no G5 linha, esse bad set também vai ser para o G. Para o G4 linha, para o G3 linha, para o G2 linha e para o G1 linha. Isso que a gente acabou de provar aqui. Mas o porquê? Por que que isso é importante para a gente? Vou mostrar agora para vocês. Por que que isso é importante? Porque eu não vou trabalhar com um G normal. Eu vou trabalhar com um G, com estrutura que me facilite o meu trabalho. Quem é esse? Vou pegar G e vou saturar ele. Vou transformar G em um grafo aresta maximal. O que é um grafo aresta maximal? É um grafo que qualquer aresta a mais que eu tente botar nele, ele vai violar alguma propriedade que eu vou definir. Então, ele vai ser aresta maximal com relação a qual propriedade? Vai ser aresta maximal com relação a propriedade da ausência do emparelhamento perfeito. Então, se eu adicionar qualquer aresta em G, vai existir um emparelhamento perfeito. Ou seja, vai violar a ausência do emparelhamento perfeito. Beleza? É esse grafo aresta maximal que eu vou trabalhar. E é esse grafo que eu vou chamar aqui. Vou chamar ele agora de G, certo? É o grafo G aresta maximal. Só para vocês poderem entender. Beleza? Vamos lá, dar uma continuada. Só ver aqui para onde continua. Esta é... Beleza, 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 beleza. Pronto. Então, vamos lá. A gente já tem um grafo G aresta maximal. Já sabe como trabalhar com ele. A gente tem um G que não tem parelhamento perfeito. É um grafo G aresta maximal. Não tem parelhamento perfeito. Eu tenho que achar... Porque eu estou dizendo que se G não tem parelhamento perfeito, Então, existe um betset. Então, eu vou supor. Vamos supor que eu achei um S em G, aresta maximal. E esse S é um betset. Qual é a estrutura que esse betset vai ter? Eu posso afirmar para vocês que o S vai ter vértices universais, ou seja, todo conectado dentro de si e todo conectado com todos os vértices dos outros componentes. Esse vai ser exatamente assim. Esses vértices dessas formas. E, além disso, eu posso afirmar também que os componentes, todos vão ser completos. Ou seja, todos vão se ligar entre si. Todos. Aí, você pode me perguntar, Pô, por quê? Por que o S vai ser universal? Por que os componentes não estão ligados todos entre si? Vou provar agora para você. Voltar aqui. Voltando. Pronto. Vamos supor que esse é um betset e ele não tem essa estrutura. Ou seja, os seus vértices não são universais. O que significa que eu vou achar dois vértices em S que não estão ligados, não estão conectados, não tem aresta entre eles. Só que, se eu adicionar essa aresta aqui, o que é que acontece? Eu vou mudar a cardinalidade de S? Não. Eu vou mudar a quantidade de componentes ímpares? Não. Então, pela lógica, S continua sendo um betset. Só que, pela lógica maior, eu tenho um grafo G e aresta maximal. Se eu adicionei essa aresta, o grafo G tem que ter um paralimento perfeito. Então, perceba. O grafo G tem um paralimento perfeito, mas o S é um betset. É contraditório, porque a gente provou a trivialidade. Se o grafo G tem um paralimento perfeito, o S não pode, não existe um betset. Porque a condição de TUT não é violada. Então, é aí que entra essa questão. Se não existe esses dois, ou se não existe esses vértices que não se conectam, quando eu conectar eles, S continua sendo um betset. Isso é contraditório. Não pode acontecer esse emparelhamento perfeito com a condição de TUT sendo violada ainda. Essa mesma análise eu posso fazer se existir dois vértices aqui fora que não estão conectados. Mesma coisa. Quando eu conectar eles, não vai alterar nada aqui, o que faz com que S continue sendo um betset, mas, pelo fato do grafo ser aresta maximal, o grafo agora tem um paralimento perfeito. E S não poderia ser um betset ainda. Logo, é uma contradição. Significa que todos os vértices de S precisam ser universais e todos os componentes precisam ser completos. Ok? Agora vem a pergunta maior para ser feita. Beleza. Se eu tenho um grafo de aresta maximal e eu acho um betset, eu já sei que esse betset vai ter essa estrutura. Mas, se eu tenho um grafo de aresta maximal e eu achar essa estrutura aí que eu acabei de falar, a completude do S, ou dos componentes e a universalidade do S, S vai ser um betset? Essa é a pergunta. É o inverso. Perceba. Por que eu estou fazendo esse inverso? Porque eu preciso achar um S que seja um betset. Como é que eu vou achar isso? Por meio de estrutura. Se eu conseguir comprovar que o inverso é válido, eu posso chegar no grafo de aresta maximal e procurar só sua estrutura. Eu procuro sua estrutura e eu achei pronto. Eu achei um betset e provei. Entende? Então, vamos lá. O inverso também é verdade. Agora, resta saber por quê. Imaginemos, então, o inverso. Eu estou dizendo que o inverso, se eu encontro essa estrutura, então, o S é um betset. Eu vou dizer que isso é verdade. Por quê? Se eu encontrar essa estrutura, só tem dois casos que podem acontecer. Ou o S é um betset, ou o conjunto vazio é um betset. Agora, por quê? Vamos provar aqui para vocês. Deixa eu dar uma retirada aqui. Vou voltar mais não, mas vamos lá. Primeiramente, para o S ser betset. Vamos supor que eu achei essa estrutura e o S não é um betset. Perceba, eu supus que eu achei essa estrutura e o S não é um betset. Está aqui tudo conectado. Aí, imagina o seguinte. Os componentes pares estão todos conectados. Certo? Os componentes pares estão emparelhados entre si. Eles só precisam deles mesmos para ter o emparelhamento. Aqui também. Os componentes ímpares, lembra que eu falei? Vai sempre sobrar um vértice que não consegue se emparelhar dentro dele mesmo. Então, ele vai se ligar com algum vértice aqui. E ele vai conseguir se emparelhar cada um com um. Por quê? Porque eu acabei de falar. Eu achei a estrutura, mas S não é um betset. Estou supondo que S não é um betset. Então, se S não é um betset, S não viola a condição de TUT. Tem S de estrutura aqui. Que nem no início que eu falei. S tem pelo menos a quantidade de vértices pelo menos igual à quantidade de componente ímpar. E assim, todos os vértices vão conseguir emparelhar com um aqui. E o que isso significa? Observe. Aqui está emparelhado. Aqui está emparelhado. Aqui consegui emparelhar isso aqui. Emparelhei aqui. Emparelhei aqui. Sobra a seguinte análise. Se G for par, o resto aqui vai estar tudo emparelhado. A gente vai ter emparelhamento perfeito. Por quê? Vamos aumentar esse S. Está aqui o S. Para aquela situação ali, eu tenho três vértices aqui que emparelharam. Estão emparelhados por fora. Certo? Eles não podem mais estar emparelhados aqui dentro. Mas perceba o que eu acabei de falar. G é par. Componente par aqui mais componente par dá par. Três componentes ímpares dá ímpar. Ímpar com par dá ímpar também. O que significa que S tem que ter uma quantidade de vértices ímpar. S aqui já tem. Mas vamos supor que ele precisasse botar ímpar. Ele teria que botar o quê? Mais de dois vértices. Aí eu podia emparelhar aqui. Aí eu precisaria botar para continuar ímpar mais de dois vértices. Eu teria que emparelhar aqui. Perceba. Para todas as situações a gente vai conseguir fazer um emparelhamento ali dentro. Então para um G com a costa de vértices par a gente vai ter um emparelhamento perfeito. Só que calma. Eu não posso ter um emparelhamento perfeito. Eu achei essa estrutura supus que ela não é um B de 7 mas tem que lembrar o G que eu estou é um G aresta maximal. Ele não tem um emparelhamento perfeito. a não ser que eu adicione alguma aresta. Então é contraditório. É uma contradição que eu acabei de encontrar. O que significa que se eu encontro essa estrutura dentro de um grafo aresta maximal dentro de um gráfico com cardinalidade pá esse vai ser o B de 7. Agora a pergunta que não quer calar. Isso quando for ímpar. O que é que vai acontecer? Quando for ímpar eu apresento para vocês o seguinte coisa chamar o conjunto ímpar de eita fi certo? E eu sei que o conjunto vazio conjunto vazio de fi o conjunto vazio tem cardinalidade igual a zero. Ninguém liga para a minha letra. Cardinalidade igual a zero. Beleza? Só que o seguinte se um grafo é ímpar eu posso afirmar duas coisas. se o grafo for conectado ele tem um componente ímpar. Por quê? Porque o grafo está todo conectado então ele mesmo é o componente ímpar. Beleza? E zero é menor que 1. Se o grafo for não conectado então ele tem pelo menos um componente ímpar porque ele é um grafo ímpar se ele não é conectado vai sempre sobrar pelo menos um vértice para poder formar um componente ímpar. eu não vou poder ter dois componentes pares porque é ímpar. Pá com pá é pá. Cada ímpar tem que ser ímpar com pá. Então vai ter pelo menos um componente ímpar. Então é um ou mais componentes. Então perceba o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que a cardinalidade de φ é igual a zero que é menor que 1 que é menor que é menor ou igual menor ou igual a quantidade de componentes de g g eu vou usar só g porque seria g menos s mas nesse caso não teria um s seria o φ né? Seria o φ aqui. E o que é que é isso? O que é que você pode perceber com isso aqui? Perceba a cardinalidade de S ou a cardinalidade de φ é menor cardinalidade de φ é menor do que a quantidade de componentes menor ou igual não gente menor perdão aqui menor isso é uma violação da condição de Tucci onde φ está atuando como conjunto S então o φ que é o conjunto vazio vai atuar como o bad set da questão beleza? Então acabei de provar que se eu tenho um grafo eu encontro essa estrutura então obrigatoriamente essa estrutura é a estrutura de um bad set beleza? Vamos lá dar uma limpada aqui pra gente continuar a nossa prova eu tenho um grafo G aresta maximal com relação com relação à propriedade da ausência do emparelhamento perfeito beleza? só um minutinho então vamos lá como eu estava falando a gente pegou essa estrutura certo? e a gente sabe que se a gente pega essa estrutura essa estrutura vai ser um um bad set no grafo G aresta maximal que a gente vai trabalhar mas então vamos supor se a gente tem um grafo G aresta maximal a gente sabe que um grafo G aresta maximal é que tem uma maior quantidade de conexões possíveis sem um emparelhamento perfeito que é a propriedade que a gente está utilizando então é lógico que a gente vai conseguir reunir ou seja, a gente vai sair coletando vértices universais para formar um determinado S vértices universais e a gente vai formar o S aqui a gente vai chamar de S certo? vai ser esse aqui deixa eu ver se eu consigo voltar pequeno S e vai ter vários vértices aqui que vão ter conectados entre si e conectar fora com todos os outros componentes o máximo possível são vértices universais lembra lá da estrutura só que eu quero supor vamos supor que esse conjunto S não atenda a outra propriedade da estrutura qual é a outra propriedade da estrutura? que os componentes sejam completos então S não está atendendo a isso certo? ou seja meu grafo só tem um conjunto S de vértices universais mas os seus componentes não são completos o que é que isso significa? vou explicar a vocês o que isso significa vou apagar isso aqui e vou analisar só os componentes agora imaginemos aqui o componente um componente não faz muita diferença se os componentes não são complexos eu posso afirmar que existe um vértice existe um par de vértices pelo menos A e A linha onde eles não estão ligados entre si isso é lógico e eu posso encontrar um caminho de A até A linha onde possa chegar até lá que eu vou chamar de B que eu vou chamar de C que eu vou chamar eu vou dizer que é o menor caminho menor distância entre esses dois vértices e eu sei que AB e BC são arestas do grafo G mas AC não é uma aresta do grafo G porque se AC fosse uma aresta do grafo G eu poderia diminuir esse caminho eu faria AC até A linha aí seria um caminho menor que é contraditório já que eu acabei de falar que o caminho ABC continuando é o menor caminho possível entre A e A linha beleza? vamos lá como eu sei que B aqui está no componente ou seja B não é um vértice universal eu também posso afirmar que vai existir um um vértice D o qual não vai estar ligado com o B esse vértice D pode estar fora do componente não está em S certo? o vértice D não está em S mas está fora o grafo G pode estar dentro do componente K aqui dentro ou fora do componente beleza? lembrando que a gente está atuando com o grafo G Pá certo? então óbvio que o da linha vai ter mais um componente aí para ele poder estar ou não beleza? vamos lá tem esse D e esse D aqui está ligado com outros vértices está ligado está ligado está ligado tranquilo o que é que a gente pode tirar a conclusão disso? a gente pode tirar a conclusão que o grafo G mais AC é um grafo de emparelhamento perfeito e ele vai gerar um emparelhamento perfeito que a gente vai chamar de M1 e o grafo G mais BD vai gerar outro emparelhamento perfeito que a gente vai chamar de M2 o que é que a gente pode afirmar sobre esses dois emparelhamentos perfeitos? a gente pode afirmar que eles são disjuntos por quê? por que que eles são disjuntos? porque perceba o seguinte o emparelhamento M1 começa necessariamente em um só um minuto emparelhamento M1 cadê? emparelhamento M1 em G mais AC e o emparelhamento M2 em G mais BD certo? não tem problema perfeito? certo por que eles são disjuntos? porque percebendo por onde eles são criados você perceba que os grafos vão se imitar de forma os grafos que é as arestas vão sempre se encontrar de forma alternada então isso já prova que eles são disjuntos ok? certo como eu estava falando M1 e M2 são disjuntos porque eles são criados de forma que as arestas fiquem de maneira alternadas certo? isso é um pouco importante para a nossa análise mas vamos lá a gente vai entender um pouco melhor sobre isso deixa eu dar uma parada aqui e eu vou construir de uma forma mais bonitinha tá aqui A A linha B C só um minuto apagado aqui C aqui vai ser o Dzinho né? não Dzinho não pera aqui vai ser o Dzinho e aqui vai ter um caminho qualquer né? que a gente vai perceber 2, 1, 2 pronto ó beleza a gente tem aqui o A o B o C o A linha a gente tem essa ligação essa ligação não existe essa ligação aqui que aqui vai ser o D e aqui a gente tem um caminho um caminho qualquer que continua que eu vou chamar de P eu vou construir esse caminho como sendo um caminho maximal o maior caminho possível até um determinado ponto começando do emparelhamento M1 por que que eu vou começar do emparelhamento M1? porque eu sei que isso aqui criaria o emparelhamento M2 então eu não posso começar do emparelhamento M2 lembrando que aqui também não existe e aí o emparelhamento M1 então eu tenho que começar do emparelhamento M1 é nessa parte que a gente percebe o que esse caminho é de junto porque percebe que pela adição dessa arecha de K ia ter o emparelhamento M2 e eu estou começando o caminho logo com outro tipo de emparelhamento então eles vão sempre estar seguindo um atrás do outro mas beleza vamos continuar então aqui é M2 aqui é M1 e aqui é M2 certo? vou só continuar mais uma vez imagine que aqui é outro vértice e aqui ele continua certo? então temos algumas condições aí vamos supor que esse caminho P termine em uma aresta M1 certo? essa última aresta aqui que ele vai terminar é uma aresta M1 e ele termina em um V mas quem é V se ele terminasse nessa aresta M1? eu posso afirmar com extrema certeza que se ele termina na aresta M1 o V vai ser igual a B então para a primeira situação se termina na aresta M1 termina na aresta M1 o V igual a B por que que o V vai ser igual a B eu posso afirmar vocês o porquê disso vamos lá perceba o seguinte se o emparelhamento M2 a gente percebe que B e D fazem parte do emparelhamento M2 certo? mas esse emparelhamento M2 só existe quando a gente insiona essa aresta então a gente percebe que o grafo G em si esse emparelhamento M2 que eu criei com esse caminho vai estar emparelhando todos os vértices do grafo menos B e D ou seja vai estar saturando todos os vértices do grafo menos B e D porque o emparelhamento é perfeito então ele só não está existindo por causa de B e D ou seja ele não está conseguindo saturar todos os vértices que estão lá por causa de B e D porque não existe aquela aresta ali para dizer esses dois estão saturados também o que é que isso mostra para a gente? mostra que tipo se M1 termina em M1 e V não é igual a B eu vou ter uma aresta que não está saturada por M2 então a adição daquele daquele M2 em B e D não ia criar um emparelhamento perfeito então isso significa que B tem que continuar eu dei M2 eu continuo para uma aresta M2 vou achar outra aresta e eu continuo para uma aresta M1 a mesma situação se não terminar em B eu vou terminar em outro vértice que não está saturado logo precisa estar saturado então eu preciso criar uma aresta M2 e continuar então ele tem que terminar em B beleza? ele sempre continua esse caminho ok? mas aí você me pergunta e se terminar em uma aresta M2? a mesma explicação eu posso dar porque se terminar a aresta M2 se termina em uma aresta M2 em cima de um jeito embaixo do outro não tem problema não se termina a aresta M2 então V é A ou C? pode terminar em um ou outro usando a mesma lógica se não terminasse ali o P teria que continuar porque ele não iria ter saturado o suficiente porque lembra é um grafo de aresta maximal se eu estou dizendo que M2 é emparelhamento perfeito é porque todos os outros vértices do grafo já estão saturados por M2 menos B e D se eu digo que M1 é emparelhamento perfeito quer dizer que todos os grafos todos os vértices do grafo estão sendo saturados por M1 menos A C porque eles não fazem parte ainda desse grafo então o que a gente pode perceber? se vocês notarem para as duas situações eu vou criar um ciclo par um ciclo par porque se V for igual a B se vocês contarem vocês vão ter um ciclo criado par certo? ó aqui 6 e aqui continua se for A você faz a mesma coisa você vai terminar em M2 vai ter outro aqui né vai ter outro para ligar até aqui e aí vai certo? ou para C mas o ciclo sempre vai terminar em P e o que é que a gente qual a conclusão que a gente tira do ciclo terminando em P a gente pode perceber para todas as duas situações a gente percebe a formação desse ciclo e a gente pode perceber que a gente consegue encontrar um argumento em P que é um caminho aumentante que eu já tinha explicado lá nos outros teoremas esse caminho aumentante e tipo é como se eu dissesse assim se eu posso encontrar esse argumento em P eu posso aumentar essa minha eu posso aumentar o meu matching eu posso aumentar o meu emparelhamento então é como se eu dissesse a vocês eu tenho emparelhamento com quatro vértices todos os vértices estão saturados quer dizer, todos os vértices estão saturados menos esses dois B e D e A e C para uma situação ou outra se eu consigo fazer um argumento em P e aí eu inverto todos os caminhos que do do emparelhamento vou trocando invertendo, 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 invertendo eu vou conseguir encontrar um emparelhamento com uma aresta a mais percebe? vou conseguir encontrar um emparelhamento com um emparelhamento com uma aresta a mais com mais dois vértices dentro desse emparelhamento mais dois vértices no sentido mais uma aresta dois vértices não mais uma aresta dentro desse emparelhamento então é lógico perceber que a existência desse argumento em P contradiz o fato de G' ser um grafo aresta maximal porque isso não pode acontecer se eu encontro um argumento em P eu consigo fazer um emparelhamento perfeito dentro de um grafo que é aresta maximal e se o grafo é aresta maximal não pode existir um emparelhamento perfeito então pela lógica quando eu coleto os vértices universais os componentes também tem que ser completos automaticamente e dessa forma se um grafo é um grafo de aresta maximal ou seja não tem emparelhamento perfeito então eu vou conseguir encontrar essa estrutura e se eu encontro essa estrutura em um grafo que é aresta maximal então essa estrutura traduz um bedset e se eu encontro um bedset a condição de tutti é violada e dessa forma a gente prova a segunda parte do teorema que é a volta certo muito obrigado e agora abre para as dúvidas vamos lá para as dúvidas